Guten Morgen! uns 40 km a gente quer passar por uma rodovia que é uma rodovia panorâmica muito bonita só que assim, hoje tá muito cinza então a gente não sabe como vai ser se vai ter umas vistas bonitas se vai ser tão bonito assim o céu tá assim né, essa coisa meio branco acinzentado não deixa de ser bonito né, vamos combinar mas, pra passar por uma rodovia panorâmica pode prejudicar um pouco a vista não fizemos tudo que tem pra fazer aqui em volta mas não sentimos falta de fazer outras coisas uma coisa que a gente não ficou assim com vontade e de jeito nenhum foi a tal da casa do Hitler lá em cima eu sei que a vista de lá de cima deve ser lindíssima mas vista por vista também tem o teleférico aqui e talvez escolhesse o teleférico ao invés da casa do Hitler uma coisa que eu tava lendo sobre lá é que assim, transformaram o lugar num café num restaurante, então não é que você vai chegar lá vai ter um museu, tem até uma salinha lá, um corredor alguma coisa, tem umas fotos, uns documentos explica um pouco da história mas não é, sei lá, sabe quando você visita a casa que a pessoa morou e tá tudo lá não é bem assim mas fica a dica, quem vier pra cá, ter vontade é aqui que fica o negócio e tem uma mina de sal aqui também que dizem que é bem legal de visitar a gente pensou em visitar, mas aí depois também acabamos deixando de lado a gente nunca faz tudo mesmo por grana, por tempo, por vontade mas o que nós fizemos, que foi o passeio de barco pra ir lá até o Obersi que eu queria muito lá naquele lago o menorzinho e a trilha até aquela cachoeira já valeu demais da conta já deixou nosso coração bem preenchidinho o Mark só tá guardando ali o cabo da eletricidade e vamos aí, pegar a estrada vambora? então vambora eu filmei o rio outro dia dá uma olhada como tá cheio por causa da chuva dava pra ver as rochas, vocês lembram? não tá dando pra ver rocha nenhuma agora que tão cheio que tá o negócio a gente tava saindo do camping ali tem um posto de gasolina e a gente viu que tinha uma plaquinha falando que eles vendem a vinheta que é isso aqui que a gente precisa pra entrar na Áustria o que a gente usa é até 3,5 toneladas que é o mesmo do carro esse serve pra gente porque o nosso motorhome é menos de 3,5 toneladas se for maior, aí precisa de um outro esquema lá, você não paga pedágio na Áustria alguns lugares específicos tem um pedágio, mas a maioria dos lugares é isso aqui que você vai usar um ou outro lugar tem pedágio, algum túnel uma ponte, algum trecho, mas são lugares específicos no geral você tem que tá com isso aqui colado no seu carro, senão dá problema aí dá pra comprar pra 10 dias que custa 9 euros pra dois meses, que é a nossa que custou 26 euros e 20 centavos ou dá pra comprar pra um ano esse, acho que uns 80 euros o cara ali não soube informar pra gente mas é uns 80 euros eu acho agora a gente gruda isso aqui no carro e vamos embora para a Áustria olha lá as montanhas que belezinha eu deixo o link aí embaixo do site que fala sobre a vinheta, provavelmente vai estar em inglês se estiver em português eu deixo o link senão vai em inglês mesmo vamos embora, vamos embora a gente acabou de entrar na estrada panorâmica Rosfeld e a gente vai dirigir por aqui agora apesar do tempo estar assim espero que a gente consiga ver alguma coisa bonita chegamos num ponto aqui que tem um pedágio ali na frente a gente não sabia do pedágio a gente só ia fazer a estrada por fazer porque a gente sabe que é uma estrada bonita só que assim, o tempo não dá pra ver nada gente, tá super nublado então a gente decidiu que não vai pagar pedágio não porque a gente só vai dirigir e a gente quer dirigir e voltar quer dizer, não dá nem pra voltar acho que dá pra dar uma volta depois eu mostro onde está a estrada pra vocês no mapa vamos pagar o pedágio pra... talvez não ver nada? tá tudo nublado lá em cima, cheio de névoa? não, não vamos não vamos tocar pra Áustria se tivesse um dia de sol ou se tivesse nevando porque a paisagem deve ficar bem bonita também na neve se tivesse neve mas não vai ter vai estar tudo meio cinzão é pagar pedágio pra ir na estrada lá pra paisagem estar igual aqui na frente ali é tudo montanha a gente mal consegue ver as montanhas a gente ficou uns 2 minutinhos parado ali a gente viu uns 5 carros voltando mais ou menos a hora que vi que tinha pedágio eles, ah que? Pedágio? não vou não, com esse tempo tinha uma placa ali atrás dizendo 500 metros Áustria é aqui ó, depois dessa casa aqui na direita dessa construção tem uma placa ali do lado já estamos entrando na república da Áustria é que tá falando ali o Mark ia tirar uma foto primeira casa da Áustria olha já que fofura essa casa cheia de flor com sacadinha, ai que lindo o Mark tá me fazendo voltar ali pra tirar uma foto na placa debaixo de chuva eu não sei o que é isso, será que é uma casa? tem umas coisas lá dentro não sei o que é não é assim que escreve Áustria em alemão bom, já estamos por inteiro na Áustria então acho que podemos dizer Auf Wiedersehen na Alemanha Deutschland e? Guten Tag Guten Tag, Áustria Áustria a gente ia pra um camping mas a gente tá decidindo o que vai fazer da vida vamos parar pra dormir em algum lugar ou em um camping ou em um estacionamento chegamos em um camping e não não para de chover não para, não para, não para não temos muito que reclamar por quê? porque a gente anda pegando bom tempo assim na maioria da nossa viagem né? uma vez ou outra assim que a gente pega uns dias chovendo mas gente no geral a gente não tem que reclamar todos os dias de viagem é que eu não contei quantos dias com chuva mas foram poucos se for contar todos os dias desde quando a gente vive no motorhome então a porcentagem é pequena nós estamos num camping que fica a uns 10km de Salzburg que é uma cidade bem turística aqui e que a gente quer visitar e é provável que quando a gente for visitar a cidade a gente mude para um camping mais próximo da cidade a intenção é parar aqui uns dias ajeitar a vida ver o que a gente vai fazer certinho aqui na Áustria a gente fez bastante coisa de natureza na Alemanha né? então pode ser que na Áustria se a gente foque um pouco mais nas cidades para ir equilibrando isso não significa que a gente não vai fazer nenhuma trilha e não vai ver nada de natureza aqui na Áustria né? porque nós somos nós e a gente gosta dessas coisas mas talvez não seja o nosso foco principal e talvez eu esteja só falando besteira e daqui a pouco estamos aí caminhando nas trilhas da vida mas eu quero mostrar para vocês o mapa para mostrar lá a estrada que a gente quase subiu mas tinha pedágio onde a gente estava e onde a gente está agora e se a gente tivesse saído do camping lá direto até esse camping aqui ia dar uns 40km só que a gente foi lá naquela estrada desceu tal então pode ser que dê um pouquinho mais falei que talvez a gente parasse em um estacionamento né? mas nos nossos aplicativos não tinha nada assim legal então por isso que a gente resolveu parar no camping mesmo ah e aqui também não está tão caro está 22,50 euros tem internet com banho eu vou ligar o computador ali para mostrar para vocês o mapa e já volto aqui eu vou ter que falar meio gritando aqui por causa da chuva vamos lá nós estávamos nessa pontinha aqui da Alemanha olha só faz uma pontinha aqui e aqui nós estávamos Monique aqui daí depois de Monique a gente veio para essa pontinha aqui aí aqui está o Cugnissi e aqui o Obersi que é aquele laguinho que fica lá depois do Cugnissi hoje a estrada que nós tentamos dirigir fica aqui ó então aqui já está a fronteira com a Áustria está vendo gente? nós saímos aqui de Chunal aí nós viemos por aqui e nós queríamos dirigir aqui por essa estrada está vendo? nós só íamos dirigir pela estrada e voltar para dirigir até a Áustria se vocês verem aqui aqui está a fronteira está vendo essa linha? então uma parte da estrada passa até dentro da Áustria enfim, mas chegamos lá tinha um pedágio mas um dia nublado achamos que não valeria a pena onde nós estamos agora só para vocês terem uma ideia Salzburgo está aqui ó pertinho da fronteira com a Alemanha e nós estamos por aqui ó nesse lugar daqui a aqui dez quilômetros o que eu vou fazer agora é ficar aqui está chovendo amanhã também tem previsão de chuva vou planejar o que nós vamos ver em Salzburg ó em Salzburgo e logo volto gente tá bom? beijinho para vocês tchau tchau guten Morgen chegamos aqui com um tempão de chuva tudo fechado e olha como está hoje não tem uma nuvem no céu e agora dá para ver melhor a paisagem aqui ó porque a gente está bem pequenininho né gente é cidadezinha eu estava vendo dá para ir pedalando daqui até Salzburg que tem uma ciclovia ali e dá uns nove, dez quilômetros mais ou menos estou esperando aqui porque o Mark está lavando louça daqui a pouco ele aparece aqui nós chegamos aqui anteontem que estava aquela chuva aquela chuva não parou foi até de madrugada ontem choveu também ficou nublado aí no fim da tarde começou a abrir frio ontem à noite estava 8 graus hoje de manhã amanheceu 11 graus é verão ainda tá? estamos no verão ainda e eu estou feliz né? fico feliz quando fica mais fresquinho a máxima hoje a gente vai ser de 22 graus a nossa intenção era parar aqui nesse camping e ficar aqui uns dias lavar roupa essas coisas aqui tem máquina de lavar é um camping bem simples bem basicão mas tem o que a gente precisa tem uma máquina de lavar tem banheiro, chuveiro, essas coisas o preço aqui é 22,50 só que daí a gente tem que pagar 1 euro por uma moedinha lá uma fichinha que dá direito a 5 minutos de banho então no fim das contas vai pra 24,50 né? só que daí ontem a gente estava aqui aquele tempo chuvoso, friozinho a gente ficou pensando numa coisa daqui dois dias é meu aniversário eu não sei quando esse vídeo vai pra vocês pro ar meu aniversário é dia 29 de agosto no momento eu estou com um atraso de umas duas semanas eu não gosto de falar de atraso né gente? porque eu já falei pra vocês umas 450 vezes aqui é praticamente impossível alguém que vive na estrada filmar, editar e postar no mesmo dia isso pode acontecer de vez em quando? pode só que constante assim em todos os vídeos é praticamente impossível porque tem dia que você fica o dia inteiro viajando tem dia que você fica sem bateria no computador e as vezes não dá pra carregar você fica sem internet e é horas pra editar um vídeo e mais horas pra postar dependendo da conexão que você tiver eu já devo ter falado isso aqui umas 500 vezes? já! mas mesmo assim tem gente que ainda não entende mas a culpa não é minha né? mas não é por falta de falar então quando eu postei o aniversário do Marco o aniversário do Marco foi 17 de julho eu postei o vídeo dia 1 de agosto então tava aí com umas duas semanas mais ou menos de diferença nesse momento da viagem eu estou nos vlogs com duas semanas de diferença quando esse vídeo chegar pra vocês não sei espero que não muito mais de duas semanas de diferença mas as vezes acontece fica 3 ou até 4 semanas e daí a gente tava aqui ontem e falei pro Marco ah, vamos dar uma olhadinha no AirBnB e se tiver alguma coisinha barata aqui na região a gente podia passar, sei lá, umas 3 noites no AirBnB pra comemorar meu aniversário pra fazer alguma coisinha diferente porque coisa diferente pra gente é isso ir pra uma casa Marco e seu balde vermelho com louça tá tudo limpinho? sim sim bom dia aí eu falei pro Marco vamos olhar se tem algum AirBnB e tal pra gente fazer alguma coisa diferente mas só se for barato a gente não tá em condições de ficar gastando muita grana nunca estamos na verdade aí a gente olhou tem o AirBnB não muito longe daqui meia hora, 40 minutos dirigindo numa região bem de campo assim o que não é difícil aqui na Áustria vocês vão ver que aqui é muito campo essas casinhas assim perdidas muita montanha, muitos lagos e claro, tem as cidades também mas tem muita paisagem assim de natureza aqui aí a gente viu essa casinha e o preço dessa casa por noite tá saindo uns 36, 37 euros é assim que é cobrado o AirBnB tem o preço da diária aí em cima daquilo tem uma taxa de limpeza que algumas pessoas colocam e outras não tem uma taxa de serviço do AirBnB que é cobrada em cima do preço da diária a taxa de limpeza vai ser a mesma pra dois dias ou pra uma semana ou pra um mês aí a gente viu o preço lá tava um preço em conta a gente viu pra ficar umas três noites aí a gente falou por que a gente não fica logo umas cinco noites aí acho que a gente vai ficar lá umas quatro ou cinco noites eu nem lembro agora se é quatro ou cinco e ó quem tá aqui curtindo o solzinho mais uma coisinha quando a gente tava chegando aqui a gente viu que tinha um museu ali embaixo de carros, carros clássicos o nome é Mandro Classic Auto Music Museum o Mark adora carro antigo, eu também daí eu perguntei pra ele se ele queria ir e tal e a gente falou vamos ver o preço aí 11 euros eu achei meio caro então eu falei quer saber? vai e eu fico porque eu gosto mas não tô a fim de pagar 11 euros daí ele foi o museu é uma coleção de um senhor que deve ter muita muita grana porque né pra colecionar todos esses carros e alguns desses carros custam assim absurdamente caro deve ser um austríaco milionário ele tava lá, o Mark até falou um oi pra ele falou que ele tava assistindo a Fórmula 1 aí perguntou até se o Mark queria sentar lá pra assistir com ele daí o Mark falou, ah não, eu tenho que voltar porque aqui gente é 200 metros andando daqui também tem uns instrumentos musicais lá e uma jukebox, essas coisas perguntei pro Mark, valeu apenas 11 euros? ele falou, uns 7 euros tava bom 11? esse ônibus tá nem ligando gente ele tem o galpão ali pra colocar os carros dele ele cobra 11 euros quem quiser entrar entra quem não quiser não entra simples assim vou deixar as imagens agora aqui do museu pra vocês darem uma olhadinha música 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 Legal, né? Só queria uns três carros desse só. E uma jukebox na minha casa. Quem sabe um dia. Os carros não sei, mas a jukebox, né? Talvez. Uns 40 minutos dirigindo e a gente chega no apartamento. Vamos lá. Música 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 O Mark colocou isso aqui, ó. Que eu não sei o nome em português. Petrol System Cleaner. É um limpador do sistema de gasolina. Como é que é o nome, gente? Eu não sei o nome dessas coisas em português. Quando eu tinha carro no Brasil, eu sempre tinha alguém pra cuidar dessas coisas pra mim. Aí eu não sei, né? Tem que aprender. Não dá pra não saber essas coisas. É importante saber. Escreve o nome aí pra mim em português. Quem sabe? Música 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 Chegamos aqui no lugar que a gente acha que o apartamento fica aqui. Pelo menos é o endereço. Ali pra baixo tem uma espécie de bar, restaurante. Tem uns cavalos ali, ó. Aí pra lá tem um laguinho. O Mark foi ali perguntar. Vou ver se é aqui mesmo. Mas olha a região, que delícia. No meio das fazendas da vida, do jeito que a gente gosta. Música É aqui mesmo. Vamos estacionar o motorhome. Música 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 Vocês veem assim, né? Tudo meio que velhinho e tal. Umas coisas mais rústicas. Aí o que você entra aqui é tudo novinho, ó. O piso, a escada. Agora eu não lembro que porta era. Acho que é essa daqui. Música Vamos ver juntos. Aqui entramos tem uma cozinha com mesa, pia e fogão e armários. Tipo uma sacadinha ali. Eu não sei nem se é pra gente chegar ali. Enfim, mas olha as florzinhas, gente. Coisa lindinha, né? Aqui é uma sala com sofá, mesinha, estante, televisão. Tem wi-fi aqui. Depois eu falo pra vocês se funciona ou não, porque estamos no meio do mato, né? Aqui tem mais umas coisas. O que é isso? Ah, banheira e chuveiro. Aqui banheira. Aqui o chuveiro. Pia. Ah, ó. Uma coisa que a gente viu na Alemanha. Eu acho que aqui na Alça é o mesmo. É que o vaso sanitário é separado igual na França. Aqui onde fica o vaso sanitário, ó. Um corredorzinho aqui. E o quarto. Então, guarda-roupa aqui. Ali tem uma sacadinha. Nossa vista do quarto é pro mato. Tem, ó. Penteadeirazinha ali. Cama. Grande. Parece confortável. Pra quem vem com neném, tem o bercinho desse desmontável aqui. Aqui tem muito mais do que a gente precisa, né? Muito espaço até. A gente viu as fotos no Airbnb. Não parecia tão grande assim. Achei até que seria menor. Hello. Oi. Seja bem-vindo à sua casa pelos próximos dias. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. A máquina de lavar fica aqui, ó. Lá embaixo. Já falei pro Mark que ele que vai levar a roupa pra lavar. Que eu não entro aqui nem com reza. Imagina as aranhas. Abri aqui a porta da sacada aqui da sala. Ah, dá pra gente ver o motorhome ali embaixo, ó. Tem solzinho pra ela deitar. O motorhome tá ali embaixo, estacionado. O Mark disse que vai me fazer um bolo. Será que ele vai fazer mesmo? Ou ele vai me enrolar? O que vocês acham? Ele fez ano passado, né? Ano passado me pediram a receita do bolo que ele fez. Só que, gente, e a farinha de amêndoas no meio do bolo? Farinha de amêndoas no Brasil, e a maioria de vocês que me assistem estão no Brasil, custa um absurdo. Eu posso ensinar o bolo que ele fez ano passado, mas vocês vão ter que me dar um respaldo aí quando o povo começar a me xingar, falando que eu tô ensinando coisa com um ingrediente caro. Eu tento ao máximo ensinar umas coisas que é acessível pra todo mundo. Claro, quando você vai lá e coloca uma Nutella no meio do negócio, Nutella no Brasil também é um negócio caro. Eu já ensinei coisa com Nutella aqui. Sei lá, tem que bater um chantilly, precisa de um creme de leite fresco. Eu sei que não é todo lugar que tem. Às vezes quando tem é meio caro também. Mas farinha de amêndoas é um bagulho que custa preço de ouro no Brasil, né? Se vocês realmente quiserem que eu ensine o bolo do ano passado, vocês escrevem aqui embaixo. Eu não tô fazendo receita agora, né? Vocês sabem que eu dei uma pausa nas receitas, mas quando eu voltar, eu posso colocar na minha listinha ali de coisa pra ensinar. E o bolo que ele vai fazer dessa vez é um bolo com blueberries. Blueberries também não se acha no Brasil em qualquer lugar. E quando eu acho, é caro. Primeiro, vamos ver se vai dar certo, né? Mas quando vocês forem pedir a receita do bolo, saibam que vai blueberries, que é mirtilo e que é caro. Aqui não é, mas eu sei que no Brasil é. Então pensem bem, porque depois que eu ensinar, não quero ninguém reclamando. Mas vamos ver se vai dar certo esse bolo também, que ele disse que vai fazer. Vamos ficar aqui, relaxar um pouco, ficar aqui com o cachorro, passear com o cachorro aqui em volta. Se a gente for realmente passear, levo vocês. Então a gente se vê no próximo vlog e a gente se vê na estrada. Um beijo!